Se tudo é útil, útil, tudo é obra e ruína, o que sobra, o que guardamos, nosso lixo, é nossa sina. Olá gente, como vai? Tudo bem? Pois é, eu prometi pro Crazy Crash Triple X, bom, o endereço dele tá aqui embaixo. Que eu viria ainda essa semana, aqui no Ministério, pra ver como é que tava, né, pra acompanhar a questão das lâmpadas acesas após o expediente. Vamos ver o que que aconteceu. Aqui vocês estão vendo o Ministério das Comunicações, o Ministério dos Transportes. Antes, quero mostrar pra vocês, tá vendo um evento aqui do lado, do Red Bull X-Treme, um evento de motos, interessante, bom, tem nada a ver. Vamos lá, Ministério das Comunicações e Ministério dos Transportes. O que será que está acontecendo a hora dessa? Vamos lá. Tô andando pra vocês verem que é o mesmo Ministério. Enquanto eu vou indo pra um ponto melhor pra gente visualizar o prédio, só pra vocês saberem, esse prédio que eu tô filmando agora é o Palácio da Justiça. É nele que tem aquelas, aquelas bicas d'água. Bom, e aí, vocês apostam como? Ah, sim, detalhe, agora são... Deixa eu olhar no meu relógio aqui. 8h35, dá pra ver? 8h36, pra ser mais exato, hoje, dia 27 de maio de 2011, sexta-feira. Será que o vídeo surtiu algum efeito? Tan tan... Meus amigos, tudo está apagado. Tá aí gente, pra que vocês tenham certeza de que denunciar sim dá resultado Se você tá na sua cidade, você tá vendo alguma coisa de esbanjamento Alguma coisa errada que tá acontecendo com dinheiro público Meu amigo, utilize o canal Youtube Nós estamos aqui, uma democracia E a gente pode falar sem medo E tá aí, reclamamos Enfim, tudo, absolutamente tudo apagado É isso aí gente, tá vendo como funciona reclamar? Tá vendo como funciona denunciar? Você que tá aí na sua cidade, você tá vendo coisa errada? Denuncie, use o canal Youtube, já que a gente não pode contar com os canais de televisão Nós temos o canal Youtube que ainda é democrático Que você pode postar aquilo que você quiser, respeitando obviamente as normas E nós estamos aqui, provando pra vocês que vale a pena denunciar Porque nós como povo, temos sim poder Muito mais poder do que as pessoas que ditas poderosas têm Ok gente, nós juntos podemos fazer a diferença Valeu gente, e tá aí Quem ainda não se inscreveu no meu canal, por favor se inscreva Avalie o meu vídeo, tá? Se você tá boiando do que tá acontecendo aqui Assista meu vídeo anterior Tá bem aqui no canto superior o link pra você acessar o vídeo anterior Em que eu denunciei o desperdício do dinheiro público Através das lâmpadas acesas no Ministério após o expediente E tá aí, valeu gente, muito obrigado E até mais E até mais